vai começar o jogo de um lado belém de maria de um outro cupira aqui o público a cada vez cresce demais estão esperança de um grande jogo de um lado cupira do outro belém de maria os torcedores estão aqui se aglomerando aqui no ginásio e começa o jogo aqui ponto para belém de maria é gente é a outra espectadora passou aqui na frente da câmera não dá importância chegando mais olha lá que bola a bola olha o ponto 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 novamente de belém de maria será que cupira tem chance de recuperar ainda é isso aí né cupira ainda tá jogando muito bem né espero que ele vire se placar ainda né eu como jogador né espero que esse time aí vá avante e quem sabe saímos daqui com a grande vitória então nosso comentário estarrava lá vem novamente belém de maria que bola bola olha lá olha o saco vai entrando que bola bola mais um ponto de belém de maria minha nossa saudade belém de maria copira até agora ainda não marcou ponto ainda não marcou nenhum ponto é isso aí estamos aqui com comentarista ana ana o que você acha do jogo nada comentar ela está ela ana está ela ela está muito assim chateada porque cupira tá perdendo joselma por favor joselma o que você acha da partida tá ótimo tá tudo bem aqui é uma benção de deus pronto a benção de deus é aqui o cupira tá perdendo para para belém de maria mas isso aí a torcida tá chegando junto aí tá aí toda aqui presente aqui mas é isso aí e é isso aí gente ponto 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 de cupira cupira faz o primeiro ponto aqui minha nossa minha nossa mas que jogão é o jogo tá muito movimentado cupira vai aqui vencendo em ponto ponto de belém de maria estamos aqui para entrar com a nossa comentarista aqui clenice o clenice que você acha do jogo nada comentar nada comentar é verdade que o seu marido é o melhor em campo é o melhor melhor o maior jogador aqui ele que tá ganhando minha nossa é isso aí é tem dois torcedores ali querendo invadir o campo estão aí na beira querendo pedir do caminho do jogador mas não pode estão só esperando a gente terminar o jogo para pedir camisa é isso aí um abraço uma até a próxima